Em nome da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, venho me apresentar. Sou Vanderbilt Barros, cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E o que eu venho dizer hoje é o seguinte, você que tem vazinhos e quer fazer o tratamento desses vazinhos, procure o profissional adequado. Esses vazinhos têm que ser devidamente tratados por quem sabe tratar, por quem foi preparado para fazer o melhor tratamento e trazer a você o melhor resultado e segurança. Não procure qualquer tipo de profissional, procure o profissional médico habilitado para isso. Não se engane.